Taís, venha para a roda, venha para a roda, venha para a roda, botar você no destaque, eu chamei Taís aqui por um motivo, o Bahia hoje resolveu, é um anúncio por dia, o anúncio de caníveis ainda não rolou, tem alguém que está com eco aí, peraí viu, vou mutando aqui todo mundo para ver quem é que está com esse eco aí, é você ué, deixa eu ver, é você ué, eu lhe muto, é você, ou então é a própria Taís, é você, ta rolando Taís que está com eco bendito aí, beleza, vamos, 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 tá horrível, eu estou ouvindo, eu já tenho pessoas dentro da minha cabeça que falam que eu tenho TDAH, aí você coloca dentro do meu ouvido mais pessoas falando, aí fica difícil, mas vamos lá, Marcelo, segura, vou colocar o microfone, beleza, enquanto eu estou segurando, você vai chegando, vai deixando o like, vai se inscrevendo nos dois canais, tanto no João Bahia quanto no João Bahia Live, a bagaceira já deveria ter começado, Rafael está doido para estrear a garrafa dele de Pitívis, porque o Brasil perdeu, e ele zoou os alemães, os alemães foram embora, ele zoou os belgas, porque os belgas foram embora, ele zoou os galeses, porque os galeses foram embora, ele zoou os espanhóis, porque os espanhóis foram embora, e agora ele está com aquela cara de chubaca chorona, porque o Brasil foi embora, tomou 4x2 na disputa de pênalti com o Livá Kovic, fazendo a melancolia do torcedor brasileiro. Olha, João, você não está triste, não? Eu falei, não, porque eu disse aqui no canal, inclusive, que o Brasil morreria nas quartas de final da Copa do Mundo, e que não passaria disso. Ah, você é mãe de nada? Não, não, eu só entendo que essa é uma geração que vai maturar para 2026, eu acho que essa geração em 2026 vai vir melhor com outros protagonistas, eu acho que isso é importante, mas você que está chegando por aqui, a gente já apresentou em primeira mão o zagueiro Canives, o Vitor Hugo, nós temos quase 170 pessoas, mais de 170 pessoas assistindo, e 90 likes, eu trouxe uma bancada de peso, Marcelo Viana está aqui, tem muito peso nessa bancada, tem Rafael, tem o Wesley, tem eu, tem todo mundo, então bota aí o seu like, veja aí, vamos ver se a Thaís agora consegue falar. Marcelo Teixeira, Thaís, e eu não falo com Thaís assim todo dia, né? O meu amor com a Thaís é de verão em verão. E aí eu falei para ela, ô, você está triste? Fica triste, não? E o médico, ela vem falando comigo. Ah, eu falo com a Thaís às vezes, eu falo, e aí, você está triste? Ela, pô, eu estou triste, velho, estou deprimida, mas vou para a balada daqui a pouco. E é nóis. Eu falei, pô, é o seguinte, preciso de informações sobre Marcelo Teixeira, pode dar uma palhinha? Ela é o presidente do Santos? Eu falei, não, Marcelo Teixeira, ela inventou 3 mil Marcelos Teixeiras a chegar no Marcelo Teixeira, que era diretor de projetos atlético-paranaense e que chega para compor a direção de futebol do Bahia, sendo diretor de base. Boa noite, Thaís. Fale-nos sobre Marcelo Pirilo, né? Teixeira, Pirilo? Não, o Pirilo era o do Santos. Ah, então tá bom. Então fale sobre Marcelo Teixeira. Se ele é parente de Ricardo Teixeira, já para começar com a minha dúvida idiota da noite, mas fale sobre Marcelo Teixeira, que vem para o Bahia para a direção de futebol. Bom, no Atlético Paranaense, né, o trabalho dele nunca foi levado com o nome dele, porque ele era apenas no Atlético Paranaense, por mais que era tipo diretor e tudo mais, mas ele era um auxiliar, no caso, do Alexandre Matos, né? Todo mundo conhece aí e tudo mais. Então, assim, essa parte, ele veio para o Atlético Paranaense para fazer uma parte de cuidar das escolas, né? Das escolinhas Furacão, no caso, que é a escolinha que pega meninos a partir de cinco anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, como que eu posso dizer, o desenvolvimento, a formação dos atletas, até a transição desses meninos para clubes de fora, para clubes até mesmo dentro do Brasil, visando essa parte de valorização, né, dos meninos do Atlético Paranaense. Então, ele veio para o Atlético exatamente por isso, mas ali ele, todo mundo sabe, né, ele iniciou ali pela América do Sul, no Manchester City, no Manchester City, no Manchester United, desculpa, ficou lá por quatro anos, depois ele veio, quem comprou ele veio para o Fluminense, no Fluminense ele ficou por oito anos. Ali que ele começou a parte de direção, ali que ele virou diretor, ali que ele veio conhecer essa parte de pegar a base, vender, fazer dinheiro, toda aquela parte que o Fluminense era totalmente perdido. O Atlético gostou, veio o Alexandre Matos e o Alexandre deu o nome dele no caso. Isso lá em março, né, desse ano, ele foi anunciado no Atlético Paranaense, veio muito bem recomendado, mas alguma semaninha aí ele foi desligado do Atlético Paranaense, o Alexandre Matos tem outros projetos, e ele ficou livre no mercado, e o Bahia, né, que não é bobo nem nada, agora crescendo junto com a Siri, e ele é um excelente profissional, já passou a mão nele ali. Meninos, por favor, explorem a Thaís de qualquer forma, ó, essa aqui, ô Rafael, é por conta, viu? É, vai ter uma minha por conta também. Aqui é pra Brozovich, é, Petkovic, que fez a nação chorar. O meu vai ser pro filho da mãe, que não matou a porra do contra-ataque. Não tinha quem matar, porra. Petkovic. Pegava um arma, meu irmão, dava um tiro, porra. Mó da foca. Ô Thaís, em algum momento ele teve esse poder no Atlético? E se ele teve, ele conseguiu mostrar benefícios lá dentro? Bom, o Atlético Paranaense, ele, eu falo às vezes, pode parecer, né, meio clubista, mas eu vejo como uma potência de revelação de atletas. Isso vem da nossa base, principalmente na base de goleiros. Petko do Cajú. Exatamente. Então, assim, é, ele, a gente tem, é, escola, furacão na África, em demais lugares, nessas revelações de atletas. Vai alimentando, né, a sementinha pra saber se dá bons frutos. Dando bons frutos, ele faz algumas vendas, né, então a gente teve alguns meninos aí que já eram do Atlético Paranaense e ele fez essa ponte, né, pra fora mesmo já, pra levar alguns meninos. Só que o nome dele não foi levado em nenhum desses projetos de sucesso, porque por mais que é o que trabalha, sabe aquela parte, o Alexandre Matos, é o que levava o nome, porque ele delegava a função, no caso, pro Teixeira. Exatamente. Espero que no Bahia ele tenha essa oportunidade, né, de levar o nome dele nos projetos que ele faz. Você falou da parte do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem sido referência em revelação de jogadores, assim como o Palmeiras. Em 2018, posso citar aqui, Renan Log, Bruno de Marinho, de outro clube, Leodual Dax, se não me engano. Mas posso citar aqui, o Léo Pereira, que tá no Flamengo, né, o próprio Santos, se não me engano, é da base do Atlético Paranaense, o goleiro. O Everton veio do Acre pro Atlético Paranaense. É, então, tem sim, e esse ano tem o Bissoli, né, Bissoli, vice-artilheiro do Brasileiro do Bahiaí. Kelvin também, lateral direito, joga muito, o Abner, o Atlético Paranaense, tá bizarro. Bizarro, tá bizarro. O próprio Bento, o Bento era do Atlético? O Bento era do Atlético. Caraca, realmente, fora da curva. O Atlético, com os goleiros, tem feito um trabalho muito bom. Teve o Santos, recentemente, que tá no Flamengo também. O próprio Everton, né? O próprio Everton, que veio da portuguesa, né, o Everton é daquele time da portuguesa, daquele fatídico 2013. Isso, mano. Eu não lembro, eu não lembro que tinha o que tá o Neto. O Neto, o goleiro Neto. Neto, que era do Atlético Paranaense. Tá no... Ele tá no Barcelona. Não, ele tá no Bolermal da Inglaterra. Ele trocou, foi pro Bolermal, foi isso mesmo. Era essa sequência, era o Neto, depois veio o Everton, depois veio o Santos, agora o Bento. Só goleiro ruim, hein? Só goleiro ruim, Zé. Só goleiro ruim. Tô vendendo, tô vendendo. Quer comprar? Já tem próximo? Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro agora, agora eu posso. Não, eu agora... Sai a base do Atlético, sub-15, a gente já tá de olho no goleiro já. Sub-15. Eu agora tô feliz que parece que o meu time vai ter um treinador de goleiro, porque eu não tive... Nossa, já tem quatro anos. A imagem que ele... O Rui Patrício, a imagem que ele postou no Twitter, por favor, alguém faz aí uma arte... O Rui Patrício? O Rui Patrício? O Rui Patrício? O Rui Palmeira? O Rui Santos, né? Rui... Ah, é Rui alguma coisa, meu amigo. O Rui Patrício é o goleiro da seleção de Portugal, pô. É Rui alguma coisa, viu? A cachaça de João... Mal ele cheirou, mal ele cheirou a bola de cara. A ideia de agonia, rapaz, pelo amor de Jesus Cristo, é Rui alguma coisa aí. Que ele pôde com arte, o cara tava falando mal da arte dele aí. Se você continuar fazendo isso, eu vou falar com o Marcelo pra ele pegar aquele acarajé com baiano e encher de pinheta. Rapaz, um acarajé agora ia cair bem demais, viu? Aqui na Alemanha eu não consigo ter um acarajé, então não dá nem pra... Só fico na vontade mesmo. Mas assim, Rui Tavares, obrigado, Samer. Samer sempre salvando minha vida. Rui Tavares, Rui Patrício, é tudo Rui, meu irmão, dá tudo no mesmo. Ah, que artezinha, mequetrefe, viu? Parece feito por uma criança de seis anos, mas deixa abaixo. Thaís, você destacaria característica de jogador? Ele vai procurar formar ou ele vai buscar fora pra poder formar aqui dentro? Eu acredito que ele vai trabalhar no Bahia da mesma forma da base do Atlético Paranaense, tá? Querendo ou não, o Bahia ainda não tem um projeto bom pra base, não tem, tá? Então é esse projeto. Agora vocês vão ter um projeto a longo prazo, né? Então, exatamente assim como foi pro Atlético Paranaense, lá no começo. Então assim, essa parte de começar uma base de atletas pra formar, pra poder ser utilizado no time profissional, caso não, a venda pra fora, no caso exterior ou tudo mais. Então assim, vocês, mais do que ninguém, sabem que um bom vídeo, né? Muito bem elaborado de um atleta que não é tão bom, a gente consegue vender por muito dinheiro pra fora, né? O Atlético Paranaense fez isso muito. O Atlético fez muito isso. Eu tô esperando muito que vocês levem o Wagner com essa ilusão também. Agradeço a vida. Não, é isso tudo? Agradeço a direção do Bahia dos últimos séculos, que só contrata por DVD. Me responde, é isso que ele pediu. Apare com isso. Abner. Oi, meu bem? Travou. Eu travei? Não, não, não. Que história é essa? Eu que travei, eu acho. Que história é essa do Abner no Bahia? Que história é essa? Ouvir rumores, né? Rumores, rumores. Abner no Bahia. Mira no Teranza, acerta no Abner e assim segue o baile. Conversa, conversa. Conversa de bastidor. Sério? O João tá todo travado. Acho que não. Acho que não. Não, agora eu não tô travado não. Agora eu tô de boa. Opa, agora ele quase travou. São apenas rumores, João. Apenas rumores. Nada certo. Só conversa fiada pra poder dormir. O pessoal vai mandar pro Atlético? Vai ser bem-vindo? O Léo Lopes perguntou. Léo Lopes. Bom, não tem... O Atlético, ele não tem nenhum plano de buscar novamente atletas que já foram. A gente não tem essa base agora, tá? O Atlético Paranaense agora, como todo mundo sabe, é o mesmo projeto todo ano. Ele vai usar o Paranaense, né? O Campeonato Estadual. Pra colocar o Sub-18, Sub-23 pra jogar. Sempre foi assim. E ali vai sair os futuros Bruno Guimarães, Renan Lodi. Assim como é feito todo ano. Não, o Daniel veio, ficou um tempinho. O Daniel é um querido, tá? Pode parar de falar do menino Daniel. Tá lá no sul agora. Fui pro Caxias. Veio toda essa parte. Então, a gente usa o Campeonato Estadual pra conhecer os atletas e usar eles no Brasileirão e nos demais campeonatos. Então... E aqui por favor, vai lá no sul. Vai ficar com a palavra. Veio toda essa parte... ... E aí que vai sair... Obrigado.